Vem que vem que vem que vem que vem com arrasta ela Toma, fica na xereca, toma, fica na xereca, vai Vem que vem com arrasta ela Vem que vem com arrasta ela Fica na xereca, vai, fica na xereca pra novinha do Antares Fica na xereca, vem que vem que vem com arrasta ela De sainha ela vem, já tá pronta pro abate Tá piscando a buceta, os moleque do Antares Elas tão metendo bronca, elas querem esfrega, esfrega Já tão vindo sem calcinha, toma, fica na xereca, vai Fica na xereca, vai, fica na xereca pra novinha do Antares É pica na xereca, vem que vem com arrasta ela É pica na xereca, vem novinha do Antares Na milu do Antares, esfrega, esfrega, vai Fica na xereca, vai, fica na xereca pra novinha do Antares É pica na xereca, vem que vem com arrasta ela É pica na xereca, é pica na xereca, vem novinha do Antares É pica na xereca, vem que vem com arrasta ela Tem que, tem que, tem que, tem que arrasta ela De sainha ela vem, já tá pronta pro abate Tá piscando a buceta, os moleque do Antares Elas tão metendo bronca, elas querem, esfrega, esfrega Já tão vindo sem calcinha, toma, fica na xereca, vai Fica na xereca, vai, fica na xereca pra novinha do Antares É pica na xereca, vem que vem com arrasta, esfrega É pica na xereca, vem novinha do Antares Na milu do esfrega, esfrega, vai Fica na xereca, vai, fica na xereca pra novinha do Antares É pica na xereca, vem que vem no esfrega, esfrega É pica na xereca, vem novinha do Antares Na milu do esfrega, esfrega, vai Toma, pica na xereca, vai Vem, 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 vem Arrasta ela pra novinha do Antares É pica na xereca, vem, vem, toma Toma, pica na xereca, vai Toma, pica na xereca, vai Toma, pica na xereca, vai